Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa galera, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado pra quem deixou o like, mas quem não deixou, deixa o like aí, certo galera? Galera, aqui é o seguinte, ó, pra pegar o item galera, é uma coisa fácil que você tem que fazer Muito fácil, eu acho, mas vai depender do tempo Você vai ter que ficar aqui no mapa 180 minutos e vai tá ganhando o item galera Eu olhei lá galera, tem acho que 600 a 700 pessoas, acho que é 700 pessoas, deixa eu carregar a página aqui que eu falo pra vocês Eu já falo pra vocês aqui quantas pessoas tem no mapa, que aí você já sabe Ó, tem 824 pessoas no mapa galera Então, se você entrar agora, você vai conseguir ganhar o item, por quê? Tem mais de 400, tem 400 cópias aqui, então Que é garantida que vai ganhar, então 400 pessoas entrando agora vai ganhar esse item, beleza? Então pode entrar aí que se você ficar 3 horas o item é seu, se você entrar agora, na hora que tá saindo o vídeo Beleza? Eu vou mostrar até pra vocês lá, não, o Japa falou lá, mas não mostrou, aqui ó Ó, pra vocês verem aí galera, ó Ó, 824 pessoas Tem mil e poucas cópias galera, se você entrar agora, você vai conseguir ganhar o item Beleza? Então galera, aí ó, carreguei, tem só 824 pessoas no mapa Vocês viram aí, né? Então, entra aí no mapa Só que você vai ter que ficar 3 horas, 180 minutos Ficou 180 minutos no mapa, você vai estar ganhando o item Conforme vai passando o tempo, vai carregando aqui Eu tô 1 minuto no mapa aqui, beleza? Vai carregando a barra aqui, você clica aqui e resgata o item Certo galera? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL